olá pessoal bem vindos a mais um vídeo esse é um vídeo de unboxing da momix cabe da joio certo recentemente eu fiz um vídeo de unboxing da momix pro inclusive eu tô gravando aqui com ela e depois eu vou fazer um vídeo mostrando as funcionalidades da momix pro nesse vídeo vai ser um unboxing talvez uma demonstração rápida da momix cabe que é um interface de álvido apenas para a guitarra certo vamos lá então a caixinha USB tipo C e vem o adaptador tá para iphone esse caso foi o iphone seu celular aqui está o adaptador tá momix é bem simples tá então entrada aqui para guitarra é que tem entrada do ACB você pode carregar com carregador de celular o fone para monitorar jogo o cabo aquele cabo ser um celular já é tá dá para gravar vídeo em qualquer lugar só com a guitarra bem legal faz tudo também fazer live certo vou ligar a guitarra aqui vamos ver se já dá para deixa eu ligar eu vou ligar a guitarra aqui vou aí não vai ter o meu microfone vou ligar a guitarra então e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.